Olá, amiguinhos! Eu sou a Gira Milly! Você também gosta de brincar na floresta? Inscreva-se em nosso canal e vamos juntos embarcar nessa diversão! Milly, Milly, beijos pra você! Vamos juntos para a selva, a Gira Milly encontrar! Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar! E canta amigo para a gente ver, e canta coisa para aprender! A Gira Milly mostra pra você, vamos lá eu e você! Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué! Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué! Na casa da Gira Milly sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátano e o tucão A Gira Milly tem tantos amigos, e todos amam o seu pescoção Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Vamos juntos para a selva, a Gira Milly encontrar! Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar! Tem tanto amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender A Gira Milly mostrar pra você, vamos lá, eu e você! Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, vestia Caranguejo não é peixe Caranguejo, vestia Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Caranguejo não é peixe Caranguejo, peixe, é Caranguejo só é peixe na enchente da maré Ora palma, palma, palma Ora pé, pé, pé Ora roda, roda, roda Caranguejo, peixe, é Palma, palma, palma Pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Palma, 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 pé, pé, pé Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Roda, 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 caranguejo, bici, é Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A giramini tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Olá, Mili Amigo! Venha conhecer a TV Giramili 24 horas por dia, sem intervalos Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Diversão garantida é com a Giramili Mili, Mili, beijos pra você! Giramili, giramili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Pra brincar Pra brincar Tai e Tim Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Nini e Tuco Nini e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá Venham já pra cá Pra brincar Pra brincar Pra brincar Pra brincar O sol já saiu É hora de acordar Estique os bracinhos Vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos Tique, tique, tchá Ligue a perneirinha Vamos do rosto lavar Agora tá limpinho Enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter Pro café da manhã? Será uma banana Ou será uma maçã? Será que vai ter leite Ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter Sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia É assim que se faz Bom dia, gira, me livra A mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora De comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a colocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Tá na hora do papar Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma historinha E os olhinhos vão fechar A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Motorista Motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista Motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador 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 Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater Meu sininho Meu sininho Meu sininho Meu sinão Meu sinão Bate de mansinho Bate de mansinho Din din dom Din din dom Está chovendo Está chovendo O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Pra se esconder Pra se esconder Está chovendo Escurecendo O que fazer? O que fazer? Fecha a janelinha Fecha a janelinha Pra se esconder Pra se esconder Meu lanchinho Meu lanchinho Vou comer Vou comer Pra ficar fortinho Pra ficar fortinho E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresso grande e forte Cresso grande e forte Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três, indiozinhos Quatro, cinco, seis, indiozinhos Sete, oito, nove, indiozinhos Dez num pequeno bote E eu navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater Vai bater Vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção, atenção Motorista, motorista Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Ande com cuidado, ande com cuidado Por favor, por favor Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai bater, vai bater Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Atenção Atenção Vai bater 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 Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que a minha mãe falou Só quando o dente vem voando trocar Meu dentinho por uma moedinha Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que o meu papai falou Fada do dente vem voando trocar Meu dentinho por uma moedinha Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Fada do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem FADRE DO dente, fadinha vem FADRE DO dente, fadinha vem Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Mamãe e papai Tendo 25% de carboidratos 25% de proteínas E 50% de vegetais e legumes É muito importante evitarmos frituras e gorduras Ser saudável é muito legal Mili Mili Beijos pra você Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira-me, lhe vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa, nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá Um segredo vou te contar Congira-me, lhe vem dançar Num castelo, vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amigo, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a giramile Juntos caminhar Vamos perceber Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Hum, que chulé hein sapo Vamos lavar esse pé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O Sim! Então vamos lá A, Sapa na lava pá Na lava parca na cá Alamarala na lagá Na lava pá parca na cá Mas que chulé É sempre na lava pé Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava pé porque não quer Mas que chulé É sempre na lagoa na lagoa Não lava porque não quer Ele mora na lagoa Não lava porque não quer Mas que chulé O sumo no lovo po No lovo porco no co O lo muro lo 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 co No lovo po porco no co Musco chulu Muito bem Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você Música 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 Tchau, tchau.